Os motociclistas são os mais vulneráveis nos acidentes de trânsito. Em 2014, o Instituto Doutor José Frota atendeu mais de 40 vítimas de acidentes por dia. Durante toda esta semana, a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, AMC, vai desenvolver uma programação educativa para motociclistas e passageiros. A ideia é reduzir os acidentes. Na realidade, o nosso intuito é de conscientizar a essa classe, esse ator do trânsito, que é um dos atores mais frágiles, assim como o pedestre e o ciclista. Mas, essa semana, intensificaremos para o motociclista, com o intuito de conscientizá-los para o uso dos equipamentos de segurança, o cumprimento das leis, para assim oferecermos um trânsito mais harmonioso e mais seguro. A programação se estende até domingo, quando uma motocarreata vai percorrer as principais vias da cidade, saindo do Centro Cultural Dragão do Mar até a Lagoa da Parangaba. No foco da AMC, está o uso de equipamentos de segurança, como o capacete. Além de ações educativas, a AMC entregou mais uma faixa de retenção para motos, desta vez, aqui na Avenida Guanambi, no cruzamento com a Rua Pergentino Ferreira. A ideia é dar mais segurança na hora da partida, para quem anda sobre duas rodas. O objetivo principal desse tipo de medida é a segurança do motociclista. São ações que visam diminuir os acidentes, justamente nesse momento em que vai haver a transposição, ou a ultrapassagem. A faixa é maior do que a da Avenida Raul Barbosa com Murilo Borges. A sinalização é de caráter educativo. Neste primeiro dia, alguns motociclistas ainda não sabiam do espaço reservado para eles. Quem já sabia, aprovou a iniciativa. Tenho aprovado já, tem vários cruzamentos já com esse sistema, eu tenho aprovado, muito bom. Os carros também, às vezes, eles invadem a frente, né, e não tem como passar, né. Aí, às vezes, fica complicado a gente passar aqui de moto.